Salve família, Thiaguinho da SJ, prévia pro autêntico CA, mais ou menos assim, tô no jet de quebra, ó Tô no jet de quebra, com as amiga, com os moleque, só do verde, siroque Elas dançam, encantam, e com o bumbum balança, que balança, ó, que balança E com o bumbum balança, que balança, que balança, balança, ó Chegou o fim de semana, chama as amiga, e liga os parceiro Que bom te tá sem freio, Jack Daniels na mesa Que combina com as gata, e o beck que embaça, a visão com a fumaça Ó, dá uns trago loirinha, e passa pra morena Ficou louco, é problema, é na brisa o esquema Já que tamo envolvido, já pode tirar o vestido Olha a tatu pimenta, quero ver quem aguenta Ó, tô no jet de quebra, com as amiga, com os moleque, só do verde, siroque Elas dançam, encantam, e com o bumbum balança, que balança, ó Que balança, e com o bumbum balança, que balança, que balança, balança, ó Tamo junto, audiência pro CA, explode Tentei